Olá pessoal, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponta aqui na área, mano, chegando para trazer mais vídeos de GTA Online, localizações diárias da aventura dos traficantes de Ganvan e baú do naufrágio, galerinha, se você tá aí, mano, rodando no mapa e não acha as localizações dos traficantes que você tá vendo em seus produtos, esquenta não que eu vou estar te mostrando aqui nesse vídeo as três localizações, bem como também a localização da Ganvan, beleza? Então, sem mais enrolação, já deixa aquele likezão aí pra gente pra estar fortalecendo o vídeo e bora aqui pra primeira localização que eu já estou aqui, eu tô aqui em Little Soul, tá? É onde vai estar aparecendo aqui o primeiro traficante, já tô aqui com a minha opressãozinha e já vamos lá, então, tá bem aqui na frente, tá? Eu já vou estar mostrando já já no mapa, ó, pra chegar aqui nesse shopping aqui dos coreanos, né? Aqui atrás, ó, shopping não, esse complexo aqui de lojas, ele tá aqui, ó, é esse carinha que tá bem aqui encostado ali, tá? Vamos lá falar com ele ali, ó, esse aqui é o primeiro traficante pra data de hoje, beleza? E aí, chegando aqui nele, você vai estar vendendo seus produtos, é necessário você ter, né? Os seus esquemas, né? Por exemplo, que nessa conta aqui, que é do meu filho, não tem nenhum esquema, então, por isso que não dá de vender, tá? Se você precisa ter os esquemas que você tá vendendo. A localização desse primeiro traficante aqui, galerinha, tá bem aqui, como eu falei, em Little Seal, né? Little Soul, opa, desculpa aí, galera, Little Soul, e a conta de referência que tem aqui pra ela é essa arma, a arma aqui não, é essa loja de arma Amunation, a número 5, beleza? Beleza? Aqui você vai estar encontrando ele aqui, o primeiro traficante. E já bora lá pro segundo traficante, que tá um pouquinho longe daqui, mas não tão longe assim, simbora, bora lá. Já o segundo traficante galerinha tá aqui em Baham Canyon, a ponta de referência que tem aquela lojinha que tem ali na frente, já vou estar mostrando o número dela, e ele vai estar atrás dessa casa aqui, tá? Só você descer aqui, ó, vem aqui, ele vai estar aqui embaixo, já faz umas duas semanas, uma semana e pouco, que ele não aparecia aqui nessa localização, mas agora ele voltou a aparecer aqui, né? Então tá aqui, esse aqui é o segundo traficante, beleza? A localização exata dele, como eu disse, tá bem aqui, o ponto de referência, você tem aqui, essa lojinha aqui, tá? Que é a loja número 4, você pode vir aqui direto na loja número 4, chegando aqui nessa área aqui, você vai estar encontrando ele bem aqui, beleza? Bora lá, então, pra terceira localização de hoje, aqui do GTA Online. Lembrando que essas localizações são válidas somente para o dia de hoje, tá, galera? Então olha a data do vídeo primeiro, bora lá pra terceira localização. Já o terceiro traficante galera, tá aqui no deserto de Gran Senora, aqui próximo a essa fábrica ali de meta, se eu não me engano. Vai estar aqui atrás, tá? Eu já vou estar abrindo o mapa aí também pra vocês, pra estar mostrando, vai estar nessa casa aqui, ó. Essa casinha aqui abandonada que tem aqui no final dessa curva, você chegando aqui, você vai estar encontrando ele, é esse cara que tá aqui nessa área aqui, ó, tá? Vou até tirar aqui um print dele aqui, ó, esse aqui é o segundo traficante, beleza? Pra você estar visualizando ele, a localização precisa dele, vou estar abrindo aqui no mapa, mostrando aqui pra vocês, ó. Ponto de referência pra esse aqui, cara, tá meio difícil, mas você pode vir aqui nessa loja aqui, a número 6, tá? Aqui em Harmony, você desce pra cá, até aqui no deserto de Gran Senora e você vai estar encontrando ele aqui, ó. Faz precisamente no mapa bem aqui, tá? Também tem essa, esse laboratório de metafetamina aqui, mas talvez o seu não esteja aqui, então não posso nem dar como referência isso aqui. Mas próximo seria essa lojinha aqui, tá? A loja número 6, então você vem de lá pra cá, você vai estar encontrando ele aqui, beleza? Esse é o terceiro traficante e bora lá pra localização agora da Ganvan aí pra vocês, beleza? Simbora. Já a Ganvan de hoje, galera, tá aqui nessa madeireira, tá? Que tem vim aqui na frente, ó. Pegando aqui em Paleto, tá? Seguindo ali, você vai encontrar ela aqui, ó. Tá aqui na madeireira aqui, ó. Tá? Essa aqui é a Ganvan de hoje. Vou mostrar aqui pra vocês, né? Deixa eu gravar, ó. Essa aqui é a Ganvan de hoje. Chegando aqui, vai estar encontrando a Ganvan aqui, tá? O local preciso dela, tá? Tá aqui no mapa, olha só. Tá como eu falei aqui nessa madeireira, chegando aqui em Paleto, tá? Aqui é o Paleto. Essa aí, entrando aqui em Paleto, na Floresta de Paleto, mais ou menos aqui. Ponto de referência, cara, não tem nenhum, a não ser a entrada aqui de Paleto, pra ficar mais fácil você achar. As armas que estão disponíveis hoje aqui na Ganvan, tá? Lembrei que ela atualiza toda quinta-feira, é a chave inglesa, fuzil avançado, lança-mísseis delegado, trabuco, pistola-metralhadora, a escopeta e a destruidora de lares, tá? Comprando aqui, tem desconto, tá? E também, você não precisa ter level pra comprar as armas aqui na Ganvan. Sobre a Hayogan, tá? Que é o canhão elétrico, provavelmente, eu acredito que na próxima semana, aí na próxima quinta-feira, é capaz dele vir aqui pra Ganvan, beleza? Então, se inscreve aí, ativa a notificação, deixa aquele likezão aí pra fortalecer, ativa a notificação pra você não perder quando se é o da Hayogan. Normalmente, eu coloco na thumb quando vem ela, beleza? Então é isso, galera, vamos lá agora pra localização do bolo do naufrágio, que tá aqui perto, tá? E o bolo do naufrágio, galera, tá localizado aqui ainda em paleta, tá? Se você sair de lá pra casa, você vai encontrar ele bem aqui, ó, nesse ponto aqui. Ontem ele tava ali atrás, né? Hoje ele já tá aqui, ó, nesse outro ponto aqui, beleza? Ó, eu tava vendo aqui o mapa ontem, tá? Na data de ontem, ele tava bem aqui, ó, nesse buraquinho aqui, ó, tá? Hoje ele já tá aqui, ó. Então tá fácil de encontrar ele. Ontem, inclusive, eu não coloquei a localização dele, não deu certo. Eu só peguei ele e não mostrei onde que ele tava o local certinho, tá? Desculpa aí o amigo gringo que tava aí no vídeo, que até comentou em inglês e eu respondi ele, postei aí no shorts. E agora eu vou também, todo dia eu vou tá trazendo aqui em shorts também, beleza? Vamos coletar ele aqui. Então essa aqui é a localização dele, ó, já é o segundo traje. Traje de farrapos, ó lá que eu peguei, farrapos de traje. Segundo, ganhei 25 mil e 2 mil de RP, tá? Beleza? Então tá top, né? E a localização, mais uma vez, aqui, tá? Tá bem aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó. Tá aqui em paleto bem, beleza? Então é isso, moçada. Esse é o vídeo. Espero ter ajudado vocês. Fiquem todos com Deus. E o fui!